Os órgãos que compõem o Poder Judiciário Brasileiro Primeiro eu preciso perceber que a Justiça Brasileira se divide em Justiça Especial e Justiça Comum Primeira coisa é isso A Justiça Brasileira se divide em Justiça Especial e Justiça Comum Na Justiça Especial é que se encontra a Justiça Militar, Eleitoral e Trabalhista Na Justiça Especial é que se encontra a Justiça Militar, Eleitoral e Trabalhista E na Justiça Comum é que se encontra a Justiça Estadual e a Justiça Federal Beleza? Então a Justiça Brasileira é dividida em Justiça Especial e Justiça Comum Especial, temos Militar, Eleitoral e Trabalhista Comum, Estadual e Federal Essa é a divisão horizontal da Justiça Verticalmente, o nosso Judiciário se divide em Instâncias E aí eu tenho Primeira Instância, Segunda Instância, Instância Superior e o STF Então, Horizontalmente, Justiça Especial e Justiça Comum Militar, Eleitoral, Trabalhista, Federal e Estadual Verticalmente, eu tenho Primeira Instância, Segunda Instância, Instância Superior e STF Na Justiça Especial Militar, aqui na Primeira Instância, eu tenho o Juiz Militar E aí, como regra, a gente não vai aprofundar aqui nas exceções, né? A gente não tem segundo grau aqui Já vamos direto para o STM, para o Superior Tribunal de Justiça Vou deixar para o Professor Rodrigo Belmonte falar sobre as hipóteses em que existem o tal, o famoso Tribunal de Justiça Militar Mas não cabe aqui a gente discutir Porque nesse contexto, a Justiça Militar cuida das Forças Armadas É a Justiça Militar Federal da União Então, Juiz Militar na Primeira Instância E já na Instância Superior, eu tenho o STM, o Superior Tribunal Militar Ainda na Justiça Especial Agora, Eleitoral Primeira Instância, Juiz Eleitoral Segunda Instância, TRE, Tribunal Regional Eleitoral Instância Superior, TSE Tribunal Superior Eleitoral Justiça Estadual, Trabalhista Primeira Instância, Juiz do Trabalho Segunda Instância, TRT Tribunal Regional do Trabalho Instância Superior, TST Tribunal Superior do Trabalho Justiça Especial Justiça Comum, Professor Como é que fica a Justiça Comum? Justiça Comum, ela se divide em Justiça Federal E Justiça Estadual Primeira Instância, da Justiça Federal Juiz Federal, JF Juiz Federal Segunda Instância, TRF Tribunal Regional Federal Terceira Instância, ou melhor, Instância Superior Superior Tribunal de Justiça Ponto Justiça Estadual Primeira Instância, Juiz de Direito É isso que é JD Juiz de Direito Primeira Instância, da Justiça Comum Estadual Segunda Instância, TJ Tribunal de Justiça Instância Superior, STJ E lá no topo, abarcando todas elas O STF, Supremo Tribunal Federal Para questões de cunho constitucional Que é dessa forma que se organiza o nosso Poder Judiciário Na verdade, até tem um outro órgão Esses aqui são os órgãos do Poder Judiciário Brasileiro Essa é a forma como o Poder Judiciário se organiza Na verdade, tem até um outro órgão Que é qual? Qual é o órgão que está faltando aqui nesse desenho? Esse mesmo Está faltando aqui o CNJ Vou colocar aqui em cima Mas não está em ordem hierárquica não Só para ficar aqui anotado Vou colocar aqui do lado Nós temos ainda o CNJ Conselho Nacional de Justiça Por que o professor Staley não colocou o CNJ E aí ele apaga nesse quadrinho? Porque o CNJ, embora seja um órgão do Poder Judiciário Brasileiro Ele não tem jurisdição E a nossa aula é de competência Limite da jurisdição Ok? Então, esses todos aqui São órgãos do Poder Judiciário Dotados de jurisdição Tem um outro órgão, que é o CNJ Mas a atribuição dele é administrativa e fiscalizadora Não jurisdicional Ok? Por que isso aqui nos interessa? Porque no passo a passo da definição de competência No passo a passo da definição de competência Primeiro, eu preciso saber O Poder Judiciário Brasileiro tem competência? Tem competência? Tem? Ah, tem? Beleza Então, dentro daquele quadro do Poder Judiciário Se eu sei que o Judiciário Brasileiro é competente Qual é o órgão ali dentro que tem competência específica para aquela demanda? Primeiro passo Saber se o Brasil tem competência Se o Poder Judiciário Brasileiro tem competência Segundo passo, eu preciso saber o quê? É Justiça Especial ou Justiça Comum? É Justiça Especial, Trabalhista, Eleitoral, Militar ou é Justiça Comum? Ah, professor, não é nenhuma das especiais Então, ela é comum Porque a Justiça Comum é supletiva Então, primeiro passo, eu defino se o Poder Judiciário Brasileiro pode julgar Regra de competência internacional Segundo passo, eu vou identificar se é especial ou se é comum Justiça Especial, Trabalhista, Eleitoral, Militar Ou é Justiça Comum? Ah, professor, não sei Eu sei que não é nem militar, nem trabalhista e nem eleitoral Então, é comum Porque a Justiça Comum é supletiva E não se enquadrando em nenhuma das três hipóteses da Justiça Especial Será comum Porque ela é supletiva Ah, eu sei que é Justiça Comum E, na verdade, é com a qual nós vamos trabalhar Porque aqui é processo civil Não é processo do trabalho Não é processo eleitoral Não é processo militar É processo civil Então, eu sei que é Justiça Comum Qual é o terceiro passo? Saber se é federal ou estadual Terceiro passo Saber se é competência da Justiça Comum Federal Ou competência da Justiça Comum Estadual Pessoal, a gente já falou hoje Sobre Algo que é da competência da Justiça Comum Federal O quê? A execução da decisão estrangeira já homologada pelo STJ Eu passei por esses critérios aqui todos O Brasil que executa é Justiça Especial é comum? Não é comum Então, Justiça Federal Ah, mas não sei Não está em nenhuma das hipóteses da Justiça Federal Então, ela é estadual Porque assim como a comum é supletiva em relação à especial Dentro da Justiça Comum A Justiça Estadual é supletiva em relação à Justiça Federal Beleza? É por isso Não é matéria do professor Stanley Realmente não é matéria do professor Stanley É matéria do professor Rodrigo Belmonte Professor lá de Constitucional Esse quadrinho aqui Mas por que o professor Stanley está trabalhando A Organização do Poder Judiciário Brasileiro Aqui no estudo de competência? Porque eu preciso saber qual desses órgãos aqui é que vai julgar a minha demanda Qual desses órgãos aqui que tem competência para conhecer a demanda que eu vou propor Por exemplo, é uma ação de divórcio João e Maria estão divorciando João e Maria estão divorciando São brasileiros Moram no Brasil Têm bens no Brasil Poder Judiciário Brasileiro é competente? Primeiro passo É óbvio São brasileiros domiciliados no Brasil com bens só no Brasil Poder Judiciário Brasileiro é competente? É, beleza Segundo passo Saber se a Justiça Especial é comum Divórcio é Justiça Militar? Eleitoral? Trabalhista? Não tem nada a ver Opa, então é Justiça comum O Divórcio dentro da Justiça Comum É competência da Justiça Federal? Não, nem pensar É competência da Justiça Estadual Então, juiz de direito E aí dentro ali da Justiça Estadual Na próxima aula A gente vai conhecer aí os critérios de demitação da competência Para saber especificamente qual juiz de direito Qual a primeira instância da Justiça Comum Estadual É que será competente para o julgamento desse nosso divórcio? Critérios como territorialidade Qual é a comarca que eu vou distribuir essa ação de divórcio? Critérios como o da matéria Eu vou distribuir esse divórcio lá na execução fiscal? Vou distribuir esse divórcio lá na vara de fazenda pública? Não faz sentido nenhum É uma vara de família Então, eu estou considerando aqui a matéria Ok, então Importante visualizar bem aqui a organização do Poder Judiciário Para entender o que nós vamos trabalhar Na próxima aula Ao discutirmos sobre a competência interna Para fechar a nossa aula Bonitinho, então Duas questõezinhas fáceis Babas Babas Para a nossa reflexão Para o nosso encerramento Prova de técnico judiciário do TJ de Goiás São órgãos integrantes do Poder Judiciário brasileiro Que justiça eleitoral Juízes eleitorais Conselho Nacional do Ministério Público E juízes militares Ah, para Conselho Nacional de Justiça Né, esses dois aqui estão corretos Né, realmente são Membros do Poder Judiciário brasileiro Conselho Nacional do Ministério Público não B Juízes do Trabalho Ok Conselho Federal de Justiça Né, o CFJ É? Não, você está doido Juízes militares Ok Então, está errado Juízes do Trabalho sim Juízes militares sim Conselho Federal de Justiça não CFJ não C Juízes militares Ok Conselho Federal de Justiça Também não De novo Acabamos de falar que não E juízes dos Estados Ok D Juízes eleitorais Juízes militares Conselho Nacional de Justiça Corretíssimo O CNJ não tem poder jurisdicional Mas é um órgão Que faz parte do Judiciário Brasileiro Da organização do Poder Judiciário Brasileiro Ok Última questãozinha Dentre os órgãos abaixo assinale aquele que não integra o Poder Judiciário A Tribunal de Justiça Opa, lógico que é Lógico que integra Segunda instância da Justiça Comum Estadual Tribunal de Contas da União Ah, não é, né? Falso Vamos ver se a questão É passível de anulação Porque tem mais de uma Errada, né? Ou se todos os outros também são Tribunal Regional Eleitoral Ok Segunda instância Da Justiça Especial Eleitoral Tribunal Regional do Trabalho Opa, também Segunda instância da Justiça Da Justiça Especial do Trabalho E Conselho Nacional de Justiça Sim Não tem Poder jurisdicional Mas faz parte do Judiciário Então Assinale aquele que Não integra o Poder Judiciário Alternativa B Tribunal de Contas Da União Tribunal de Contas Essa aqui é uma pegadinha clássica, né? Coloca Tribunal Tribunal tem tudo a ver Com o Poder Judiciário, né? Não, Tribunal de Contas, não Tribunal de Contas não é Parte do Poder Judiciário Beleza? Pessoal, então é isso Por hoje é só Nos encontramos na próxima aula Parte 2 Onde estudaremos Competência Interna Na aula de hoje Nós vimos O conceito de competência Nós falamos sobre Limite da jurisdição nacional Analisando as regras de competência concorrente E a homologação da decisão estrangeira Analisando também As hipóteses de competência exclusiva Do país Do Poder Judiciário brasileiro E terminamos Falando sobre A organização Do Poder Judiciário E os três passos iniciais Para a delimitação da competência Saber se o Brasil Pode julgar Se o Poder Judiciário brasileiro Pode julgar Saber se a competência É da Justiça Especial Ou comum E sendo comum Saber se é Competência da Justiça Federal Ou Estadual E assim nós terminamos A nossa aula de hoje Espero que a nossa aula Tenha sido útil Para você Que você tenha gostado E que O professor Staley Tenha contribuído Para Os seus estudos Para a aquisição Do conhecimento Necessário Afim de passar No concurso público Que você deseja Nos vemos na próxima aula Não se esqueça Parte 2 De competência Fiquem todos com Deus Um grande abraço Tchau, tchau Tchau, tchau